E aí, tudo bom? Aqui é o Arthur Lauto do canal Como Tocar Violino. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você ainda não tá inscrito no canal, ó, já clica aqui embaixo pra você se inscrever e não perder os próximos vídeos. Sempre tem vídeo aqui, ó, de quinta-feira às 9 horas da noite com conteúdo novo sobre violino, sobre o meu mundo musical aí, né, do Arthur Lauto, o fantástico mundo de Arthur Lauto. Beleza? Então se inscreve aí, dá aquele joinha já pra eu saber se você tá gostando do vídeo. Mesmo que você ainda não sabe ainda sobre o que eu vou falar nesse vídeo exatamente, já dá aquele joinha aqui pra garantir e pra dar uma fortalecida do meu trabalho, beleza? Também não esqueça de seguir lá no Instagram, que é Arthur Lauto Verilista, porque tem várias coisas que eu coloco só lá e não chegam aqui, né, tipo pesquisas nos stories e tudo mais, de conteúdos, respondendo suas dúvidas e um monte de coisa, beleza? Então vai lá também. Hoje eu decidi fazer esse vídeo aqui, que é sobre surdidas. Se você ainda não sabe o que é a surdida, espera um pouquinho que eu vou explicar calmamente tudo, beleza? Mas essa dúvida é uma dúvida que é muito recorrente de todos os meus alunos. Atualmente eu tenho mais de 160 alunos ativos, né, entre os alunos do curso, alunos particulares e tudo mais. Então realmente é muita gente e muitas vezes eu tenho essas dúvidas, né, sobre surdina. Então eu decidi fazer esse vídeo aqui pra explicar tudo, 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 tudo sobre esse assunto. Bom, a primeira coisa que você tem que saber aí sobre surdinas é que surdina não é específico só de violino. Tem surdinas pra um monte de outros instrumentos e com diversas finalidades. A surdina não é só pra aquele motivo de Ah, não, eu quero reduzir o som e ficar com o som do violino mais baixo. Não é só pra isso que serve. E eu vou te mostrar isso. Por exemplo, essa surdina aqui, ó, do trompete. Quando você ouve esse sonzinho aí, ó... É o som do trompete com surdina. É uma surdina de timbre. Ele muda realmente o timbre do instrumento. E isso acontece também no violino. A gente tem também essa surdina, que é uma surdina de timbre. A nossa surdina de timbre é esse bichinho aqui, ó. Óbvio que pro violino ela é pequenininha, pro violoncelo ela é maior, né? Pro contrabaixo é gigante, é uma bolotona, assim, né? Ela é feita de borracha. E essa daqui é utilizada em casos de trechos de orquestra, trechos de músicas, que o compositor quer que o som não fique tão estridente do violino. Mas ele continua alto, continua soando realmente bastante, né, o som do instrumento. Mas muda o timbre. O que é o timbre? É a característica do som. Quando a gente olha o espectro harmônico, né, assim, que são aqueles formatos de ondas que são formados, né, pelos instrumentos musicais e tal. Então, o violino tem um timbre específico. Por mais que o violino toque, por exemplo, o lá 440 hertz, que é o lá padrão, né? A gente sabe que os outros instrumentos também tocam o lá com 440 hertz. É a mesma nota, exatamente a mesma nota. Mas por que que é diferente o som do violino e o som do piano, por exemplo, tocando o lá 440 hertz? Por causa do timbre. O timbre do violino é um específico e o timbre do piano é outro, entendeu? Então, a forma que a onda se forma, os harmônicos que tem no som são diferentes entre os dois instrumentos. Por isso que são timbres diferentes. Inclusive, existe um estudo aí aprofundado que se você tira o ataque da nota, né, tipo, quando você toca realmente a primeira parte da nota, assim, né? Eu tô tocando qualquer jeito porque eu tô com a sordina na mão aqui, né? Quando você tira esse ataque da nota e mantém só a nota longa, sem o começo, o timbre do violino é muito parecido, sabe com qual instrumento? Com a clarineta. Se você ouvir só o resto da nota, sem ouvir o ataque, né? Só ouvir o resto, assim, mantendo a nota e tal, do violino e da clarineta, você se confunde. Você fica, é violino ou é clarineta? Porque o timbre dos dois são muito parecidos. Não o ataque da nota. Não tô falando do começo, mas o timbre realmente é da nota quando é mantida, sabe? Se você pegar só no meio do negócio, assim, e ouvir uma clarineta, você pode achar que é um violino, entendeu? Existe uma pesquisa já que mostrou isso. Eles tiraram a partida inicial da nota e deram pra várias pessoas ouvirem e as pessoas confundiram muito o som da clarineta com o violino. Então são timbres parecidos. Agora, obviamente que, por exemplo, o trompete, o piano, o violão, cada um tem um timbre diferente. Então isso sim é em relação ao timbre. E esse carinha aqui muda nessa função. Pros violinistas que tocam em orquestra, a gente sempre tem um desse aqui, ó, já no violino, né? Porque algumas músicas pedem, aí vem escrito na partitura, assim, com o sordina. Aí você tem que colocar a sordina, entendeu? Então ela vem aqui, ó, e você coloca no meio dessas duas cordinhas aqui. Pode ser ou aqui no meio mesmo ou nessas duas mais pra cá. Eu geralmente uso nessas duas mais pra cá. Questão de gosto. Encaixa um ladinho aqui e outro ladinho aqui. E ela fica aqui no meio, ó. Tá vendo? Aqui ela tá livre, então aqui ela não tá fazendo nada, não tá na função dela. Quando vai colocar a sordina, você coloca ela aqui, ó, no cavalete. E aí ela fica presa aqui em cima. O que que ela faz, na verdade, né? Se você for pensar, lembra que, se você já assistiu aquela primeira aula aqui que eu coloquei no YouTube, se você não assistiu, eu vou colocar aqui. Lá eu falo sobre como é formado o som do violino, né? Então a vibração da corda passa pro cavalete, que ele vibra e passa aqui pra parte de cima do violino, né? Então quem tá transmitindo realmente a vibração das cordas pro instrumento é o cavalete. Então se eu altero qualquer coisa no cavalete, se eu faço ele vibrar de uma forma diferente, ou se eu faço ele vibrar menos, qualquer coisa que eu faço em relação ao cavalete, eu tô mudando diretamente o som. Então, por isso que a sordina, nesse caso aqui, a sordina de borrachinha aqui, ó, redondinha, é a sordina de timbre. Eu vou te mostrar a diferença tocando sem a sordina e com a sordina de timbre. Agora, com a sordina de timbre. Você viu, quer dizer, você ouviu, né? Que faz uma diferença realmente assim no timbre, né? O timbre fica um pouquinho mais aveludado, menos estridente, sabe? Mas continua ainda sendo um som alto. Assim, quando você ouve, alto não, porque alto pode ser confuso sobre afinação, né? Uma nota alta, uma nota baixa é mais sobre afinação. Então vamos falar de intensidade, porque na música existe intensidade e não volume. Não é volume que aumenta e diminui, é intensidade. Então você vê que a intensidade continua forte, entendeu? Do som. Mas tem uma característica diferente no timbre. Então quando você ouve, você fala, ah, esse som aqui tá um pouco mais aveludado, um pouco mais macio, assim, né? Porque os harmônicos que estão nele são diferentes do que o som do violino puro sem a sordina, entendeu? Então essa foi a sordina de timbre pra violino, certo? Essa borrachinha redondinha que você coloca no violino quando você quer mudar um pouquinho o timbre, mas a intensidade continua igual. Agora, além dessa sordina aqui, que é a sordina de timbre, existem outros tipos de sordinas que aí sim são pensadas pra abafar o som do instrumento. Por que eu vou querer abafar o som do instrumento? Porque o violino realmente é alto, o som do violino é muito alto, né? Tanto é que eu já fiz até um vídeo aqui, ó, falando desse cara aqui, que é um protetor auricular, que às vezes eu preciso usar também, quando eu tô na orquestra principalmente, né? Porque a intensidade é muito forte, né? Dos sons das orquestras, né? Quando tá ali e tocando ao vivo mesmo, dependendo do repertório, pode ser muito intenso. Então eu vou colocar aqui também esse videozinho que eu tô falando sobre essas questões mais auditivas, beleza? E eu fiz o teste, inclusive, nesse vídeo, colocando o decibelímetro aqui do celular em cima do violino e tocando pra ver qual que era a altura. Então o violino realmente é muito alto. Então se você for estudar aí, sei lá, 7 horas da noite, 8 horas da noite, 10 horas da noite, seu vizinho não vai achar muito bom. Principalmente se você morar em prédio. Eu moro em prédio, então eu sei bem como é. Apesar que, assim, eu nunca tive problemas em relação a isso, sabe? Meus vizinhos nunca reclamaram. Pelo contrário, uma vez aconteceu uma história muito curiosa. Eu tive que fazer uma live de noite aqui no canal e fiz a live mais tarde do que eu costumo fazer. Então eu comecei a live, se eu não me engano, 8 ou 9, assim, e passou das 10 o horário que eu tava tocando. E aí eu fiquei, putz, tô tocando muito tarde, né? Tava segurando um pouco a onda pra não sair muito alto. Mas, assim, beleza, né? Aí ninguém reclamou, ninguém falou nada. No dia seguinte, de manhãzinha, meu interfônio tocou. O troco é feito assim. E aí, quando eu atendi, assim, tocou eu já fiquei com medo, né? Porque não tava esperando nenhum encomendo, não tava esperando nada. Atendi, aí era a vizinha. A vizinha de cima, falando assim pra mim. Ela falou, então, eu ouvi que ontem você tava tocando, né? De noite e tal. Eu falei, ah, sim. Ela falou, então, na verdade eu só tô ligando pra falar pra você tocar mais vezes. Porque tava muito bonito. E aí eu não consegui ouvir direito. Eu fui até no banheiro, fiquei lá sentada no vaso, porque era o lugar que dava pra ouvir melhor. Fiquei lá sentada te ouvindo tocar, então toque mais vezes. Mas, sabe, deu um pequeno infarto ali, né? Na hora que eu tava atendendo. Mas, enfim, no começo, obviamente que tem muitas coisas técnicas, né? Assim, corda solta, escalas. O som não é tão bonito ainda no começo. Então é normal ter essa pequena dificuldade, né? Em relação, realmente, à altura do som, realmente a intensidade do som, pra você ir colocar e seus vizinhos não reclamarem. Então existe esse tipo de surgida que é pensado pra isso. Pra abafar o som, pra você poder estudar a qualquer horário, em qualquer momento, em qualquer lugar. E aí, nesse caso das surgidas que são realmente pra abafar o som e diminuir a intensidade, existem basicamente dois modelos. Existem três, assim. Existe uma de borracha, que ela é grande, mas ela não abafa muito. Depois existe uma de madeira, que é de ébano, normalmente. Ela abafa um pouco mais do que a borracha. E, por último, existe essa daqui, que é uma de metal. Pode ser douradinho assim, pode ser prateado, tanto faz. É de metal. Não é de ouro, é de metal. Só é uma corzinha por fora. Deve existir, né? Sei lá, em Dubai, deve existir uma surdina de ouro dessa daqui. Sei lá, né? Mas essa daqui é a que mais abafa. A de metal. Então, se você tá precisando por esse motivo, compre dessa daqui de metal. Beleza? Você acha aí nas principais lojas que você encontrar, de instrumentos musicais e tudo mais. Principalmente nas lojas online, né? Que tem mais variedades e coisas mais específicas pra violino. Essa surdina aqui chega a atenuar, assim, em média 70, 80% da intensidade sonora. Então, fica realmente muito bom. Tipo, se você quer estudar em qualquer lugar, qualquer horário, esse cara aqui é o que você tem que ter. É alto, né? Agora eu vou te mostrar como funciona esse bichinho aqui. Tipo, se você quer estudar em qualquer lugar. E aí E aí Bom, eu espero que assim, pela internet é meio difícil ouvir realmente, assim, claramente a diferença, mas eu espero que tenha dado para entender realmente a diferença, tanto de timbre, quanto pela intensidade, né, tanto sem ou com a surdina, com essa ou com essa e tal, eu espero que você tenha entendido a diferença. Agora, uma dúvida assim que muita gente também pergunta, muitos dos meus alunos já falaram sobre isso, falaram, ah, professor, o som eu acho muito alto, eu não estou acostumado com o som do violino e tal, eu posso estudar sempre com a surdina? Ou então, sei lá, ah, minha mãe reclama e tal, eu tenho que estudar no quarto e usar a surdina o tempo todo, você acha que é recomendado usar sempre a surdina no violino? Não é recomendado, realmente não pode. Por que que não? Porque quando a gente coloca essa surdina, principalmente a surdina de metal, né, que abafa muito o som, a gente começa a perder a noção realmente, assim, da qualidade do som que você está produzindo, porque, tipo, fica muito mais baixo, né, e aí você já não tem mais aqueles mesmos pensamentos de manter o arco realmente na corda, o som constante, né, assim, que são os pensamentos iniciais, assim, da técnica, quando você começa a entender os movimentos, né, realmente do arco, do braço e tudo mais. Então, assim, se você só ficar usando a surdina, você perde a noção do que você está produzindo realmente e da sua evolução como nessa parte sonora realmente, né, e não como técnica, né. Se você vai estudar um negócio, ah, sei lá, velocidade dos dedos, golpes de arcos e tudo mais, não tem problema usar a surdina nesse tempo, né. Agora, para estudar realmente essa fase inicial de produção sonora, sabe, melhorar a qualidade do som no violino, eu não recomendo que você fique usando o tempo todo a surdina. Então, assim, quando você está estudando, se você vai estudar das 10 da manhã até umas 6 horas da tarde, algum momento entre esse intervalo, não tem problema, assim, mesmo que você mora num prédio, não sabe, as pessoas não vão reclamar. Você está num horário ali muito normal, sabe, assim, esse horário que todo mundo já está acordado e todo mundo já está trabalhando, vendo TV, fazendo suas coisas, todo mundo está fazendo alguma coisa já nesse horário, né. Então, normalmente, assim, nunca vi dar problema nesse horário, assim, mais ou menos, né. Óbvio que tem a lei do silêncio que é a partir das 10 horas da noite, mas óbvio que a gente não vai tocar até 10 horas da noite. Tipo, você poderia até, se você quiser caçar confusão, você toca até 9h59 e fala, se alguém reclamar, você fala, ó, lei do silêncio, eu ainda estou dentro do horário aqui, por lei. Mas, realmente, assim, para manter uma boa convivência, né, assim, vivendo num condomínio, vivendo com mais pessoas, né, a gente tem que realmente pensar nisso e ser sensato, né, em relação a isso. Então, assim, nunca fique estudando tão tarde e também nem tão cedo, né. Se você acorda 7h da manhã e fala assim, não, vou pegar o violino e sair tocando tudo aqui, sem surgir, sem nada. Tipo, vai aparecer alguém reclamando, porque está muito cedo ainda para algumas pessoas. Por mais que eu já esteja acordado 7h, mas você também, mas às vezes nem todo mundo está acordado 7h da manhã, né. Então, realmente, tem que ter um bom senso em relação a isso. Então, a minha sugestão é, se você tem como estudar em algum momento, 30 minutinhos aí, entre lá o começo do dia 10h, né, o começo do dia para todo mundo, e umas 6, 7h da noite, estuda nesse horário, dentro dessa faixa de horário, sem a surdina, porque está dentro de um padrão ok, beleza? Aí, só se você for estudar muito antes ou muito tarde, aí você usa a surdina. Tipo, quando eu estou em preparação para provas e coisas assim, né, tipo, provas que eu já fiz de orquestra e tudo mais, provas de faculdade, etc. Aí, estudava muito tempo por dia, né. E, muitas vezes, eu já trabalhava numa outra orquestra e estava estudando para fazer uma prova em outro lugar. Então, já tinha o dia ocupado e aí eu precisava estudar de noite. Aí, era esse cara aqui, para organizar dedilhados, organizar o arco e tudo mais, tal. E, depois, estudava 100 para a questão de qualidade sonora, entendeu? Então, essa é a minha recomendação. Estude com a surdina, mas com moderação. Não fique só usando ela, beleza? Mas ela ajuda muito. Bom, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido útil e que tenha sanado algumas dúvidas aí em relação a esse assunto, né. Se você tiver alguma dúvida, questão, comentários, críticas, sugestões, coloca aqui embaixo que eu respondo também. A gente troca umas ideias, beleza? E, quem sabe, eu não faço mais algum vídeo voltado a esse tipo de assunto, beleza? Obrigado pela presença. Fico muito feliz de ver você aqui. Vai acompanhando aí o trabalho, tanto aqui no canal, quanto no Instagram ou pelo site também, como tocargolino.com.br, e a gente sempre tá por aí pra se falar, interagir e ensinar coisas novas, beleza? Obrigado e até semana que vem. Lembrando que sempre de segunda-feira tem live às 18 horas, certo? E depois, na quinta-feira, aí sai um vídeo novo às 9 horas da noite, igual esse aqui. Muito obrigado e até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho